Bom galera, igual eu falei pra vocês, estamos indo no encontro aí da possível interesseira né, não sabemos ainda se é, a gente tem que testar, eu fiz aquele esqueminha do meu Instagram que não é meu na verdade né, eu tenho outro Instagram que não revela que eu tenho o YouTube e coisa e tal e aí eu consigo até conversar né, com as mulheres e mano, eu me gabei um monte né, eu sou um monstro, eu sou um monstro papi papi, vamos ver o que vai dar tá ligado, a mina acha que eu tô indo de Kawasaki tá ligado, ela acha que eu tô em 10 mil e contra ela e mano ela vai cair do cavalo velho, vai cair do cavalo tá ligado, uma coisa eu falo, vocês tem que deixar o like nesse vídeo aqui porque mano, fala pra você tem que ter coragem pra fazer isso, tem que ter coragem porque mano, eu já me dei mal tá ligado, já me dei mal em algumas situações aí e tem que ter coragem, agora tamo indo lá, vamos bater uma metinha aqui ó, de 100 mil likes nesse vídeo, 100 mil likes, será que a gente consegue rapaziada? Não sei, vamos ver o AP dela, é no AP pelo que ela falou, num prédio né, é logo aqui pra frente e nós tá chegando, chegando, seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, o capacete aqui do lado, na mão, vamos testar, vamos ver se ela vai achar ruim, se ela vai falar que, que, que não tem problema né, vamos ver, tomara que ela fale que não tenha problema, porque a menina é gata mano, não é gata, não é gata, tá ligado, eu acho que é desse lado aqui ó, ali ó, sei que é aqui mesmo, aqui mesmo, tô esperando ter sentada, oi, Juliana, oi, e aí, tudo bom? É o Mike, tudo bom? Nossa, já tava até sentado, demorei assim pra chegar? Sério? Tô louco, parece que eu vim tão rápido, eu te cumprimentei né, deixa eu te cumprimentar né, deixa eu descer aqui, te dar um cumprimento, que moto é essa? Ahn? Que moto é essa? É a minha? Na foto que você me mostrou, não era essa moto, na foto, eu tava com essa moto na foto sim, tava sim, não, mas eu acho que você, eu acho que você confundiu, porque, porque tinha duas, entendeu, tem uma, tem outra e tem essa, entendeu, daí eu vim com essa, mas eu não gostei não, o que que tem? Eu vou, vou chamar meu Uber, mas, assim, eu vou sair, ó, mas você tinha marcado isso aí comigo, você vai chamar o Uber? Não, é, você veio com uma moto dessa, você veio com essa, você acha que eu sou mulher de sentar em moto assim? É, mas, meu, essa motinha aqui é mó confortável, o banquinho dela aqui ó, andar em motos velhos assim, não sou? Ah, mas então, mas você vai de Uber, que que tem? Você nem, você nem moto tem? 50 reais, Ju, por que andar nessa moto aqui? Ah, se você juntar 50 reais o Uber, você compra uma moto dessa aqui rapidinho, Ju? Vamos, Juliana, para de graça, você tava, você tava tão solta, você tava, você tava tão solta falando comigo lá no... Tava, mas você não tinha falado o que era essa moto que você viu? A Ana, você quer que eu faça o que? Não, tu dei. Ah, vai zoar o nome da moto. Não, não. Não, não anda. Vamos comigo então? Então vamos fazer assim, vamos comigo, vai lá em casa eu pego a outra moto então, Porque eu tenho as duas Não Não vou nem Você acha? Eu moro aqui No centro da cidade Vamos aí Não Não vou Então posso ir embora Então vou embora Você não vai querer sair mesmo Então O que? Você vai fazer eu ir lá em casa Buscar a moto Vamos comigo Vou lá, eu troco E sai na outra Não vou Se eu for lá buscar Você vai me esperar? Não sei se eu te espero Não Desce e me quebra né Como que eu vou lá Eu não sei se nem você vai me esperar Se eu tiver aqui Tem que sair Se não Mas se eu for lá e buscar Ainda vai sair Vai me dar uns beijos Gostoso hoje ou não? Hã? Se eu for lá buscar Ainda vai sair Vai dar uns beijos hoje? Não Sou difícil Hã? Sou difícil Não, mas você também Tá querendo demais né? Não, você falou que a gente Ia dar uma volta Pra se conhecer Hã? Mas nessa eu não vou Ah, mas você quer me conhecer Na outra então Eu vou fazer o que Meu Deus Então fala o seguinte Me espera aí então Cinco minutos Não dá tempo De ir lá em cinco minutos Ah sim Cinco minutos Daqui uns dez minutos Acho De ir lá em cinco minutos Então eu vou pegar em cinco minutos Então eu vou pegar em cinco minutos Então eu vou pegar em cinco minutos Hã? É Então tá Já eu volto então A menina tá escraxando a moto Hã? Mais uma vez Derrotado de Today Tipo O papo quando a gente tava conversando Era um, tá ligado? E agora o papo É completamente diferente Na hora que ela viu que eu cheguei com a Today Ela mudou totalmente, mano Totalmente, tá ligado? Ela mudou totalmente É, tem assim, mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou em casa então Vou buscar a Z1000 Vou buscar a Z1000 E vou voltar Vou voltar E ela se prepara Que eu vou aprontar Vou, tá ligado? Não vou nem pedir o beijinho que eu tinha pedido Vocês vão ver E bom, rapaziada Tamo voltando Eu falei que ia voltar aqui, ó Capacetão na mão Tá ligado? E Z1000 Olha no pet Vamos ver se essa mina é interesseira Vamos ver se ela não vai querer agora Vamos ver se ela não vai querer agora Já chega limitando tudo já No controle box Hã? Mano do céu Essa eu quero ver Essa eu quero ver Eu vou chegar lá bem feliz, tá ligado? Como se eu não tivesse nem Nem cabreiro com ela Eu vou chegar de boa Vou chegar de boa Tá com sorriso no rosto E esse sorrisão no rosto, hein? Demorou Demorei nada Você tá bravo agora comigo? Por quê? É, mas agora eu tô de 100 mil Você vai ficar bravo comigo mesmo? Ai, caramba Agora tá de boa Então vamos, então Vamos tomar um açaí aí Vamos dar uma volta E sobre aquele negócio Que eu falei Você não vai mudar de ideia Ou você ainda Vai ter que se conhecer mesmo É, não vai se conhecer Melhor, né? Melhor Bem melhor Muito melhor Muito bom Então vamos, né? Ó, toma cuidado Toma cuidado Porque essa moto corre 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 Ah, não tem problema Eu adoro velocidade Você adora velocidade? Isso aí Você tá no lugar certo Isso aí é seguro, hein? Interessou? Isso aqui já foi mesmo Tá de boa aí? Tá Oi? É um pouco movimentado Aqui é movimentado? É Por quê? Você quer ir pra um lugar mais de boa? Você quer ir pra um lugar mais de boa? Você quer ir pra minha casa? Quero É Mas a Tudei tá lá? Ah, não Não quero Você não quer nem ver a Tudei? Eu brincando A Tudei tá lá Mas a Tudei não faz mal nenhum pra gente, né? É Quer ir pra minha casa? Vamos, então Vamos? Vixe, marido Eu não vou levar esse encrenca pra casa não Não vou levar não É encrenca pra casa não é uma pra cabeça Tá dando acelerado pra não ouvir, tá ligado? Vamos Você tem medo de andar assim ou não? Não Não? É bom aí quando não tem medo assim, né? Hã? Corajosa Você é corajosa Você tem que ter mais coragem pra subir essa subida aqui depois, né? Essa subida aqui pra subir a pé ruim, hein? Tem que ter coragem, hein? Eu vou falar isso pra ela, viu? Sabe o que eu acho que deve dar Você precisa de coragem mesmo pra subir uma subida dessa, hein? Hã? Você acha que você consegue subir? Você acha que você consegue subir essa subida aqui a pé? Hã? 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 Você tá de salto? Então, mas eu acho que o negócio é o seguinte A volta de 10 mil acabou por aqui, né? Mas não vai pra minha casa, não Não vamos pra minha casa, não, filho Desce aí, vai Desce, 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 desce Mas por que você tá fazendo isso? Desce da moto e me dá o capacete Desce da moto Não vou descer Desce da moto Desce Pode descer O negócio é o seguinte O futebol fica lá na humildade com a minha moto lá E você não quis vir comigo Então eu não vou levar o seu na minha casa Não vou levar o seu em lugar nenhum Só devolve meu capacete aqui Você vai jogar o negócio no chão? Palhaçada É complicado, hein? Olha aí, arriscou o capacete Palhaçada Você é muito interesseiro, é sério? Tá aqui Vou deixar, você não falou que ia pegar o Uber pra sair? Então, pede agora, vamos ver Ou você cria coragem e sobe essa rua zona aqui Eu tô sem implicação É Então sobe a rua Tchau, tchau, tchau Terceiro, fica na porta Vai ficar a pé, filho Vai ficar a pé Vai ter que criar coragem pra subir essa rua aqui, ó Vai, vai, vai Subir nessa rua aí, Terceiro Sobe essa rua aí Você tá achando que é fácil? Quero ver se subir essa rua agora Quero ver Quero ver Vamos fazer o seguinte, galera Vamos pra minha casa, meu amigo E sem interesseiro Vamos bazar É, Vral, nela Deixa o like no vídeo E se inscreve no canal Se você gosta desses vídeos aqui Se você quiser mais também Comenta aí pra mim Que eu vou estar de olho, beleza? Vamos virando aqui Vamos virando Vamos virando Vamos virando Vamos virando E Vral, meu filho E Vral Vamos pra casa Deixa o like Vral, meu filho